Quando eu me vi só nesse lugar Eu pensei que preciso sair pra me libertar Seja com quem for, a minha vida é cantar Nunca no mesmo lugar, seja sozinho ou a dois O resto eu vejo depois, mas só em pensar Que eu beijava o seu peito, sua boca, sua face Tudo que eu pedisse, só você quem me desse Aí pensando Deus se esse quarto falasse Mas que pena, já era, já era, já era Não vejo mais aquela tão bela e singela E nem dá Porque se eu ouço a voz dela é através de alô Se passou pela favela é porque alguém me falou Então já que me deixou por aqui Aprendi a viver um pouco sozinho Mas o que eu posso fazer? Fia, se eu gosto da boêmia Essa noite pra mim é dia, mas posso mudar Mas como isso é questão de tempo Então isso eu nem tenho muito Nem curto eu ficar de quanto eu prefiro suar Quando eu me vi só nesse lugar Eu pensei que Preciso sair pra me libertar Seja com quem for, a minha vida é cantar Nunca no mesmo lugar Seja sozinho ou a dois O resto eu vejo depois O resto eu vejo depois Talvez pode ser que uma mina firmeza possa trambar no rolê É isso, deixa comigo É só seguir o sentido e despertar o libido Polar nos picos floridos Mas não, pera lá, deixa falar Não é assim, para mim tem que ter valor Não é só chegar e abusar Nem fojar, nem fingir que nem dá pra sentir o amor Mó fita Ela não confia mais em mim, acredita Eu conto das mina que pra mim foi mó zica Tava tudo claro, mas a cena complica E a saudade fica Então já era, já era, já era Não vejo mais aquela tão bela e singela E nem dá Porque Quando eu me vi só nesse lugar Eu pensei que Preciso sair pra me libertar Seja com quem for, a minha vida é cantar Nunca no mesmo lugar Seja sozinho ou a dois Oeste eu vejo depois